A partir de hoje, todas as empresas de grande e médio portes poderão se cadastrar no domicílio judicial eletrônico. A plataforma centraliza comunicações de processos dos tribunais brasileiros, facilitando, por exemplo, a intimação e citação de pessoas jurídicas. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. As empresas privadas de grande ou médio porte terão até 90 dias para se cadastrarem voluntariamente no domicílio judicial eletrônico. Depois de 30 de maio, o cadastro será feito de forma compulsória, com dados da Receita Federal, sujeito a penalidades e riscos de perda de prazos processuais. Até o final de 2024, espera-se concluir a inclusão dos dados de todas as empresas e a implementação do sistema fica a cargo dos tribunais. A ferramenta do programa Justiça 4.0 do CNJ centraliza as comunicações de processos de todos os tribunais. A adesão pelas empresas ao domicílio judicial eletrônico foi anunciada pelo presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, durante a sessão do Conselho Nacional de Justiça. Nós vamos promover uma grande agilização da justiça, permitindo que as comunicações sejam feitas através desse domicílio judicial eletrônico e nós vamos estender isso também para as pessoas físicas. Todo mundo que ingressar em juízo vai ter que fornecer o endereço eletrônico onde vai receber as comunicações do processo. O que antes dependia dos correios ou de um oficial de justiça para intimar, citar ou notificar uma empresa, que demorava em média duas semanas, agora baixa um computador e um clique. O objetivo desse cadastro é automatizar a comunicação da justiça com as empresas, economizando tempo, custo e aumentando o controle dos prazos processuais. De acordo com o CNJ, além de reduzir em duas semanas o tempo para intimação ou citação, a economia no custo dos processos pode chegar a 90%. Dez estados e o Distrito Federal já concluíram a integração do domicílio judicial eletrônico, mas quatro estados ainda não começaram. O domicílio judicial eletrônico funciona desde 2023, mas era direcionado apenas para bancos. Bom, e agora vamos repercutir mais essa ferramenta ao vivo aqui no estúdio da TV Justiça ao meu lado, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Adriano da Silva Araújo. Seja bem-vindo, boa tarde, muito obrigada pela participação. Boa tarde, eu, Rafaela. Nós já apresentamos alguns detalhes na reportagem, agora eu queria que o senhor explicasse para a gente qual é a importância dessa ferramenta. A gente está falando de celeridade na tramitação do serviço, economia aos cofres públicos, acaba sendo bom para todo mundo, né, doutor Adriano? Exatamente, Rafaela. Eu gosto de dizer que quando a gente fala da importância do domicílio judicial eletrônico, nós estamos falando de pelo menos três grandes benefícios que a ferramenta nos traz. Que é a economia de dinheiro público e privado, a celeridade no processo judicial e a facilidade e a conveniência que a ferramenta traz, não só para o Poder Judiciário, como para os destinatários das comunicações, neste momento, às empresas. Nós estamos falando de comunicações que eram feitas pelos correios ou por oficiais de justiça, né? Então, antes, era mais demorado, com certeza? Com certeza era mais demorado. Eu já fui servidor do Poder Judiciário, tanto na justiça eleitoral como na justiça do trabalho. Então, eu brincava dizendo que parecíamos que havíamos voltado para a escola, porque precisávamos trabalhar com papel, cola, dobrar, fazer a cartinha, o aviso de recebimento. E até que isso fosse feito, até que fosse encaminhado a carta pelos correios, devolvido, juntado no processo, era uma demora enorme. E quando a pessoa não era localizada, a parte, a empresa não era localizada? O juiz tinha que intimar a parte autora para indicar o endereço correto e começar tudo de novo. E isso também com a oficial de justiça, a mesma lógica. Então, a perda de tempo era enorme. E qual é a lógica agora na prática? Se a empresa ou, enfim, a parte falar, olha, não tive acesso, não consegui entrar no sistema, ou isso não vai funcionar? O domicílio judicial eletrônico é uma ferramenta pública, gratuita, eletrônica, de fácil utilização por todas as pessoas. Então, hoje, com o domicílio judicial eletrônico, a comunicação é instantânea. O serventuário da justiça, com um clique, encaminha a citação ou a intimação. E o destinatário da comunicação, a empresa pública ou privada, também com alguns poucos cliques, consegue ter acesso à sua comunicação. E, igualmente, de forma instantânea, essa informação é juntada nos autos do processo judicial. Então, algo que levava necessariamente semanas ou meses, nós conseguimos fazer, literalmente, em minutos ou horas. Agora, quem perder a data desse cadastro voluntário, né? Nós temos o prazo que se inicia hoje, vai até o final de maio, mas, ainda assim, os senhores terão acesso com base nos dados da Receita Federal, é isso? Exatamente, Rafaela. Esse é um ponto que a gente gosta muito de enfatizar. As empresas, elas têm 90 dias, as empresas de grande porte, de médio porte, elas são obrigadas a se cadastarem e elas têm 90 dias para fazê-lo voluntariamente. Fim deste prazo, o Conselho Nacional de Justiça, a partir dos dados dessa empresa, junto à Receita Federal, irá realizar o cadastro delas. De tal maneira que as comunicações, as citações, as intimações, serão encaminhadas para essas empresas no domicílio judicial eletrônico. E aí, nós podemos mencionar alguns riscos para essas empresas que perderem esse prazo. Quais sejam? O risco muito grave e elevado de perda de prazo processual, sem falar da multa prevista na lei e na resolução de 5% sobre o valor da causa, por qual motivo não tomou ciência no prazo. Nós estamos falando aqui de empresas de pequeno, médio e grande porte. Agora, aquelas pequenas, quem é MEI, por exemplo, não precisa fazer? Ou ainda assim, pequenas empresas, vocês, os senhores orientam para que façam também esse cadastro? O cadastro é obrigatório para as grandes e para as empresas de grande e médio porte. Esse porte, já me chegou esse questionamento de onde é que vem. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça utiliza o porte conforme consta no cadastro da Receita Federal. As empresas de microempresas e empresas de pequeno porte, o cadastro é opcional, porém, o Conselho Nacional de Justiça recomenda que todas as empresas realizem o cadastro na plataforma. Tendo em vista os benefícios já mencionados de economia de dinheiro, não só para o Poder Judiciário, mas para as empresas e a facilidade e a conveniência que essa ferramenta traz. Para a gente finalizar, essa ferramenta está sendo implantada por etapas, né? Estamos na segunda etapa. Conta para a gente qual foi aquela que se iniciou no ano passado e o balanço até aqui. O Conselho Nacional de Justiça colocou no ar o domicílio judicial e eletrônico no ano de 2003, em fevereiro, na gestão da ministra Rosa Weber. À época, o foco eram as instituições financeiras. A partir de uma parceria muito proveitosa com a FEBRABAN, a ferramenta foi desenvolvida, colocada no ar e cerca de 9 mil empresas, instituições financeiras e bancos, praticamente 100% de todas as instituições financeiras do Brasil, se cadastraram e hoje estão aptas a receber comunicações processuais pelo domicílio. Nesta fase que se inicia na data de hoje, 1º de março, e se encerra em 30 de maio, o foco são as empresas de médio e grande porte. No segundo semestre de 2024, a pretensão do Conselho Nacional de Justiça é incluir também as pessoas jurídicas de direito público e, facultativamente, as pessoas físicas. Que ótimo! É colocar em prática cada vez mais, dar mais eficiência ao programa Justiça 4.0 e tantos projetos incríveis que o CNJ vem realizando. Muito obrigada, doutor Adriano, pela participação, viu? Eu que agradeço, Rafaela, pela oportunidade de estar aqui hoje e falar sobre o domicílio. Muito obrigada. E fica aí o alerta da data, começa hoje, viu? Empresas terão até maio. Boa tarde para o senhor. E são cerca de 350 mil empresas de grande e médio porte que são alvo, público alvo, dessa nova fase. Olha aí, é um projeto de grande magnitude, né? E a gente espera que tenha adesão também grande, assim como no ano passado, nos últimos anos, com as instituições bancárias. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá.